Mais de 160 mil contribuintes em todo o país receberam hoje a restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. As declarações foram entregues entre 2008 e 2014. O lote residual soma 300 milhões de reais. Caso o valor não seja acreditado nas contas informadas na declaração, o contribuinte deve receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil. Mais informações na página da Receita Federal na internet.